Estou levando corda, mão de colete, boia, salva-vida, tem mais lá que eu vou pegar também, hein? Dona Ana está ali, Marcelão, ó, está aí E aí, Fred, ó, já chegou aí o nosso guerreiro, hein? Estamos aí Só esperando É, bora, porra! Ó, caminhão Ei, vou levar o teu Aí, se tu tiver o documento para me passar, cara, porque, né, pode pedir, né? Não sei se não tem documento, não sei como é que está funcionando isso Aí, pessoal, ó, caminhão carregado até a boca Até a boca, dois palos de água, nós estamos levando dois palos de água Estamos levando um bote ali atrás O bote do Luciano Lamedes Que o nosso bote deu ruim de levar Ficou um reboque em cima do outro, ficou pesado Paramos porque a capa está voando E aí, pessoal, ó, caminhão carregado até a boca Olha só, estamos aqui, ó Estamos aqui de luz e vela Aí, ó, o Lipo O Lipo está ali concentrado no seu telefone móvel Aquilo ali está que é o japa Olha lá Arinha, tô usando aranha Ai, ai, ai Aí, ó, galera Paramos para jantar E aí, galerinha Voltamos Voltamos ao vivo Dá-lhe, Dodô Dá-lhe, Dodô Tá aí, ó, caminhão carregado Vamos lá, Dodô Dodô correu, né, Dodô? Correu, né, Dodôzinho? Aí, a construtora Dias com a gente Grande Esse é o Fred Fred Freestons É Aí, ó, Lipo e Bebidas Melhor point da região Aí, ó, Lipo e do point Ei, galerinha Olha só que legal o caminhão aí na frente A do point Bebidas, aí, ó Carregado de água mineral Muita comida Rapaziada, tá aí, ó Tamo junto Tá aí, ó Piscando, pisca, pisca pra nós Bota o alerta, hein, pra nós Bota o alerta Liga o alerta aí, gente Calma aí Vai comendo tudo Se a gurizada não é fraca Meus e cheirinho, galera Eita, turma Eita, turma Eita, turma Eita, turma Quer deitar aqui no meu colinho Deita a cabeça aqui, ó Tinha um trabalho lá Depois de trabalho Doutor, ele quer deitar a cabeça no colinho, Doutor O que é que eles escreveram aí, Anderson? Ei, galerinha Ai, Anderson Eu canto a música Dentro da Hilux Não, dentro da Hilux Doutor, ele tá com soninho, Doutor Não, dentro da Hilux Bora, turma Vamos pra Canoza aí, a galera Tô aqui com o Anderson Aqui, meu parceiro Tá um caminhão aí atrás Trazendo aí os mantimentos Água Galerinha toda Juntos aí com a gente, pessoal Botzinho de apoio Lá do Luciano Lânio Que prestou pra nós A gente ia trazer o nosso Mas deu um B.O.zinho Não deu pra trazer Infelizmente O bote nosso De resgate Não deu pra trazer Mas estamos aí Com 3,40 Também que ajuda bastante Vem de bom coração Luciano Impressão pra nós aí Estamos passando a Ponte Tubarão Já passou mais de 30 Carro pela gente E aí carregando Lancha, jet ski A galera Tudo indo pra lá Todo mundo indo dar Uma forzinha Legal, né? Show de bola Ajudar o próximo Isso é bom demais Vai ver nosso caminhão Recheado de mercadoria Galera Vem água Vem comida Vem café Galera não é fraca não Tá Ali atrás Vou mostrar pra vocês Deixa eu virar aqui Vem comida Vamos ao vivo aí, gente. Tão de bola. Tão de bola. Tão de bola. Tão uma galera ainda, hein? Fala, gatão. Tá aí, ó. Eu, Fred, ó. Tá aí, irmão. Tá aí, ó. Tá ali, ó. O Anderson. Ó, o Lipe, ó. Bora lá. Bora lá. É, saiu do grupo aí. Não sabia, né, negu? Então, eu ia levar meu bote, mas deu bem. Ó, começou a balançar muito. Que eu não consegui carreta, né? E a gente foi... Pegamos do Luciano Lamedas. Pegamos o menorzinho pra vir. Mas tá tudo certo. Tamo junto. Caminho lotado de mantimento, gente. Olha que legal. E aqui, ó. Polícia Rodoviária escoltando aí, ó. Escoltando aí o barco do Ilha. O barco aí tem sido escoltado pra... Ir pra lá, trazer uma galera, né? Aí, ó. Olha o tamanho do bote, gente. Top, né? Dois motores. Isso é legal. Uma galera. Todo mundo já encostando aqui, ó. Sendo escoltado pela Polícia Rodoviária. Cadê a nossa amiga da Polícia Rodoviária com a gente aí também, ó? Aí, ó. Galera. Ovo ali, ó. Sendo escoltado, galera. Eu acho que é ele. É coisa, né? É coisa, né? E aí, meu filho? E aí, Anderson? Eu tô escoltando. Eu tô escoltando. Agora o negócio ficou bom, hein? Pessoal da Polícia Rodoviária de Brasília, gente. Com a gente aí, ó. Que legal, hein? Pessoal junto com a gente aí. Pessoal vindo de Brasília. Pessoal de fora. Legal, né? Você é de Brasília, né? Pessoal de fora. De Brasília. É, aí, ó. Vieram pra praia da Pinheira. Pegaram o barco do Ilha lá. Pra fazer isso aí, né? Legal, pô. Nossa, mano. Top. Vai pra galera no camboi aí, ó. Top. Meio aí, ó. Assiste na utilização da praia. Ninguém segura mais nós, irmão. É nós. Ninguém segura nós. Bora. 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 Obrigado. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia. 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 Cara, é sinal de guerra, tá? Nunca vi uma coisa tão igual, cara. É triste, tá? Bombeiro, todo mundo aí. Cenário de muita tristeza, filho. É um cenário, pá, olha só, estamos na margem da BR, em Porto Alegre aqui, cara. Olha só. E o dono dele? É o dono do barco. Não, o campeão. Tem que vir junto com o campeão. Não, vamos, vamos botar ali. Vai dar o dono do barco. Tá no barco, o dono do campeão. Tá no barco. Vem. Ô, Pedro, espera aí, ele saiu aqui. Espera aí. Ele saiu aqui primeiro. Tá só na lá, Pedro? Deixa o... É, ó. Deixa o... Bora, botar. Bora, botar. E outro chão. . . . . . . O tempo todo é assim, a família chegando, a arena do Grêmio ali, cara, cenário de guerra, estava o exército em peso aí, não para de chegar a embarcação, gente nas casas, não pare, a água está subindo, água subindo, ali mesmo está uma concentração de gente, para de chegar a gente. . 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 O que a gente precisa? É dele ali, pô. A gente já vai. Pega aí. Pega aí. A gente não vai ficar bastante gente na rua direita. A gente não vai ficar muito friando. Não vai ficar ruim. A gente não vai ficar muito friando. Puxa aqui. 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 O que a gente precisa? 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 Chegaram os meninos Chegaram o Alessandro? Cadê o motor? O Evaristo está indo lá O Evaristo está indo lá para pegar o barco Nós vamos até lá pegar o cachorro Eu não sei O Tio Neném, mas hoje ele está vindo aqui O Evaristo está vindo para o barco Não, não, ele está vindo já Ele está vindo, vamos lá levar o Alessandro O Adriano está vindo aqui também Estou acordando uma coisa Eu gostei Hoje não tem como não Aí eu vou te dizer Obrigado 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 Eu vou te encontrar Eu vou te escutar Ó Obrigado Deu Obrigado 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 Vê os caras roubando 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 Vê os caras roubando